Lotado aqui, aqui deu pra pegar, legal. Não, e o pau aqui mano, o pau tá lotado aqui de... É mesmo ali ó, aquele staking ali ó. Ele vai embora. Tem muito mosquito. Mas tem muito bicho ali velho. Ai! O vídeo de hoje é um tanto quanto diferente. Tô aqui com o meu... Com a minha soft. E é o seguinte. Os meninos estão achando que acabou, né? A gravação de hoje, até o finalzinho de tarde. Só que eu vi uma coisa aqui no árvore. Que... É diferente. E como a gente tá querendo levar esse canal pra outro nível. Pra um nível... De algumas coisas muito doidas. Fala galera, beleza? Tô gravando aqui um vídeo. De novo, o maluco tá animado mesmo. Acabou desde cinco horas da manhã. Só que vocês não sabem o que que vai rolar. Que isso aqui? Eles estão viciados nesse canal. Não, calma isso. Calma isso, segura o bagode aí. Bagode. Eu percebi que aqui perto de casa, tá tendo tipo um... Altas caixinhas de marimbondo, tá vendo? Aquela ali. Nossa, ela tá carregada. É... Tem uma aqui no canto. Tem uma outra lá em cima. Olha o tamanho daquela. Você viu o tamanho daquela? Será que dá pra pegar aqui na edição? Lá em cima? Nós tenta. Não mexe pra ser não. Faça não, doido! Faça não, para! Faça não, para! Faça não, para! Mano, tem muito marimbondo ali! Faça não, doido! Tem muito marimbondo ali, velho! Será que pega aqui na edição? Lá em cima? No close? Você acha que pega? Acho que pega. Nossa, essa é de hoje maior monte de mosquitos saindo lá, velho! Não é mosquito não, Zé. É marimbondo mesmo, aqui ó. Igual esse cara aqui mesmo. Vai matar meus irmãos! Vai matar meus irmãos! Mataram um amigo meu! Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, Tem que comprar aqueles remédios que os caras vêm, ó. Passam a massa. Não, 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 não. Não derrubando o tapa. Tapa não, não derrubar, né? Soft. Ah, vocês vão sozinhos. Eu vou lá por trás deles. Não, nós vamos. Mano, para o trem desse pega e se você tiver alergia, você morra com a garganta inchada aqui, ó. Nó, velho! Olha que ali como é que ela tá. Ufa! Estourada! Estourada! Estou dando para ver se ela aqui. Deve dar, né? E se eu desse um tiro, velho? Não, faça não. Ah, agora acho que deu para pegar aqui, né? Imagina. Nossa! Não, Maribonda! Ali, aí... Não, ali não. Ali ainda não. Tá muito perto de casa. Não, ainda não. Ainda de jeito nenhum. Já que é babar, a gente sai. Não, se eu não derrubar aquela ali, eu vou atirar naquela ali. Não, vocês vai para vocês dois então. Chega aí, ajuda a filmar pelo menos. Ah, tá aí fora, velho. Eu pego a arma aí, meu irmão. Vem cá, vem cá. Não, vocês têm problemas. Pega aquela câmera sua lá, doido. Pega aqui. Para dar um close assim. Para passar roupa. Para passar roupa. A câmera é para passar roupa, demônio. Carvalho. Olha, Antônio, mostra a galera aqui do último vídeo o que rolou com você. Parece até que você veio picado para o maribundo. Não, não. Me fuzilaram, velho. Não, ó. Ai. Me fuzilaram, velho. Não, bebê, é mó sacana. Ele tá assim. Acabou os vídeos, vamos ficar de boa. O cara pega o negócio, vamos matar maribundo aqui. Vamos derrubar a casa de maribundo. Aqui, ó. Nossa senhora. Olha, porque eu acho que o GoPro não pega. Coloca o GoPro lá. Ah, não pega. É, porque essa câmera aqui é um pouquinho pior. Do B.O. é melhor. Mostra lá. Vai passar para a câmera dele ali. Deixa eu botar ela lá. Agora. Nu, deu para pegar. Vai passar para a câmera dele ali. Olha. Mira de mim, então, maribundo. Nossa. 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 Oh, velho. Olha o trem caindo. Parece que tá grudando e caindo. Ah, as bolinhas? É. Ah, elas brudam. Oh. Meu Deus. Meu Deus. Caramba, fuzilou. Fuzilou demais. Mano, eu nunca vi essa arma tirar. Fuzilou demais, velho. No dia que foi tirar nas costas de vocês, bota replic. Não deu tanto, mano. Caramba. Olha, a cafe tá toda furada. Já deu pegada, não tá? Não, já? Ah, vamos fazer mais uma sessão aqui. Mais. Mais arrajador de um... Mano, eu gostei demais disso aqui, velho. Arraigadão, né? Cê tentou amando essa arma agora. Vai lá. Deu pra ver que, tipo assim, eu realmente estou destruindo a caixa de maribondo? Deu, essa ficou pingando, depois eu vi um atropalho. Mano, e pior, tá vendo? Dá pra ver eles voando em volta ali? Acho que se ela não pega não, né? É, por causa do céu está muito chinho, velho. Mano, eles estão voando demais. Não é que você tem que cair no chão, Biel. Corre, né? Na moral, aqui, ó, se cair pro chão... Ô, Biel, deixa eu te dar ideia. Eu posso estar lá no forço, alguma coisa assim. Não, esse é bem demais. Ô, o ar! Caraca, tá caindo, cara. Nossa, aí está dando muito... Deixa eu guardar, eu vou guardar minha câmera. Olha o tanto que está rodando lá, velho. É, ela está desfazendo, mano. É, ela vai dar um buraco no meio dela. Está furando lá no meio, não fica frio, velho, tá? Nú! Ô, está saindo um pó dali, velho. Tá, velho, está furando lá no meio. Nossa, velho. Olha o tanto de pó. Caceta, um pichu. Nú! Nossa, meu foda. Tá burro, velho. Ô, daqui a pouco eles vão descer, viu? Mano, se vocês trincarem aí, nós estamos no taco, hein? Eu vou dar uma de pistola ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá no meio, velho. Vai lá e dá uma de pistola e cai. Ô, velho. Vocês tem que estourar, mano. Vai ficar gente demais. Não, vai correr. Tem que correr, viu? Nossa, acertou de primeira, mano. Nossa, velho, ela está vazando. Dá uma lupa, hein? E dói, tá, velho? Dói. Dá soma naquela ali, ó. De comando. Não tem que dar, não. Acabou. Achei a conclusão mesmo. Aquela ali está muito perto da casa. Nossa, meu Deus, mano. Aqueles ali já estão doidos, mas já esse aqui está baixinho. De rocha. Nossa, acertei todo o buraco. Não acertei. Ô, mano. Ô, você tem que pegar ela de barco assim, não? Coroando. No fundo dela. Não, mano. A arma agora é quando eu vou gravar. Pega no fundo dela, só de baixo. Mas aí não tem chance de cair, não, moço? Eu tenho que acertar mais perto do... Ah, mas sei lá, por lá embaixo. Do nó lá, né? Porra, velho, minha arma travou. Nossa, o pé caiu na rajada aí, ó. É, galera. Na base do Airsoft não está indo. O problema de nós atirar nesse marimondo aqui, velho, é depois conseguir sair de casa também, né? A cada ali está bem perto. Hein? A cada ali está muito perto. De casa, é. Tem que fazer as janelas e a porta, né? Vamos tentar na base do... A pedrada. Olha a pedra. Vamos? Será que a gente consegue acertar ela? Acho que acerto. Vamos pegar uma pedra ali. Vamos pegar um catão monte ali na estrada? Isso. Galera, é o seguinte. Já se inscreve aí no canal, deixa o like aqui e o sininho. Tem vídeo aqui todos os dias às 11h15. Olha aqui. Nossa. Nossa, olha. Caraca. Olha aqui. A cometa soltando toda. Ai, ai, velho. Cuidado com o... Pegou você. Pegou, velho. Pegou, velho. Pegou, velho. O pior é que as costas dele não dá nem para saber porque está fermentado. Nossa, velho. Você é doido demais. Nossa, velho. Vamos catar umas pedras aqui, ó. Vamos catar umas pedras aqui, ó. Vamos catar umas pedras aqui, ó. Peguei um já. Vamos caçar mais. Tem um coco aqui também, ó. Esse coquinho aqui deve ser. Vamos acertar lá. Acertar um coquinho desse aqui. Esse coquinho. Derruba lá, hein. Não, derruba. Não, cata aí pelo menos umas 10 pedras, gente. Não vai ter jeito, não. Pedra tão aí. Aí, ó. Uma pedra tem, né? Aqui, ó. Você vai tentar primeiro. Vai um de cada vez, vai. Nossa, olha o deslota o ombro. Vai, Antonin. Olha lá o chassi de grise. Eu acho que não foi certo, né? Você me acha que não deu certo, não. Aí, B, ó. Cuidado com o ombro, viu? Nossa, o César é ruim, hein, velho. Deixa eu ir, vai. É difícil mesmo. Não, não. Tá doendo já. Nossa. Nossa. Perte, hein. Nossa. Olha, quase, hein. Nossa. É bem mais alto do que eu tô pensando, né, velho. Aham. Fica pesado essa pedra de pegar lá. Se pegar, eu vou. Putz. Quase. Passou do lado. Nossa. Vou no coco agora. Se acertar, sai quebrando. É. Nossa. Eita. Nossa. Nossa. Eu acho que tem que ser com o coco. Tem que ser com o coco. Eu acho que amanhã é o coco, velho. Amanhã é o coco? Tem que ter um gandula pra gastar o coco. Nossa. Passou tudo. Tem até essa pedraça aqui, mano. Eita. Nossa, mano. Quase. Cara. Nossa. Quebrou o granito. Olha só. Vamos conversar aqui. Você, eu, você e eu. Você também vem cá. Você também vem cá. Questão de honra agora. A gente prometeu pra vocês que a gente ia fazer uma parada que era derrubar uma caixa de marimbondo. Uma caixa. Aquela lá não tá dando. O homem tá doendo. Já fuzilei. Tá longe. Mas... Tem uma ali. Nossa. É uma porta de casa. Nossa senhora. É uma paçoca. É uma caixa ali. Acertou, acertou. Mano, e sabe qual que é a questão? Essas coisas estão tudo aqui. Até minha mala tá ali. Tá entendendo? É uma merda isso. Eu falo que a janela tá tudo aberta. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar a janela de casa. Tudo. Botar as coisas pra dentro. E deixar aqui. Meter bala. Nossa. Vai ser isso. Prometi pra vocês. Então, ó. Se você não é inscrito no canal, confere aí. Se inscreve no canal, beleza? A cacada ali tinha que ser uma só. Vem com alguma coisa. Tum. Não, mano. Ai, já tá. Corre. Será? Que? Eita. Olha aqui, ó. Tá vendo os vãos que as vigas tem? Fica daqui com a metranca, ó. No real. Real, certo. Tem dois vãos ali. Já dá ali por certa jeito. Vai lá perto e filma, galera. De lá. Pra você ver o tanto que é piscanite. Mas filma bem pertinho. Dá pra filmar de boa. Aí, galera. Ela tá carregada, mano. Olha isso aí. Lotada aqui. Aqui deu pra pegar, legal. Não, e o pau aqui, mano. O pau tá lotado aqui de... É mesmo ali, ó. Aqueles taquinhos ali, ó. Aqueles taquinhos ali, ó. Aqueles taquinhos ali, ó. Nossa, velho. O que ele tá arrumando a nossa vida? Nossa, velho. Olha o pau na madeira, velho. Tá lotado, velho. Sai daqui, pô. Tá lotado, lotado. Nossa. Coisa lá. Não, senhor. Corta do vídeo. Deixa isso pra lá, velho. Finaliza o vídeo assim. Fala que não deu pra derrubar. Não deu, mano. Prometi, senhor. Olha o tanto de mosquito. Eu prometi, velho. É promessa, né, viado? Então vamos fazer, então. Olha, galera. Tá bom de chegar de viagem? Nossa. Nós vamos guardar isso aqui. Deixar o carro ali. Deixar o carro ali. O carro. E, ó. Isso aqui vai subir da porta da casa, hein? Não tem a mínima ideia se eu tenho alergia a esse bicho. Eu também não tem, não. Eu vou descobrir agora. Seguinte, ó. Então vai ser a brincadeira. A brincadeira é a seguinte. Agora é sério. É. Agora é sério. Vamos guardar isso aqui primeiro. Limpar a porta da casa. Deixar a janela nas portas. Deixar a janela nas portas. Um, dois, três e... Ó. Tem três lugares com água. A piscina. A piscina. A piscina está mais perto. Aquele lago. E o lago de lá. Vai, para aí. Dois ou um para ver quem vai escolher o lugar. Dois ou um. Dois ou um. Eu quero a piscina. Nós dois já tem que ir para o lago aí. Mas tem o de lá e tem o de cá. Eu vou para aquele ali. De lá está mais cheio. Dois ou um. 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 Então, beleza. Quem vai dar o tiro. Não dá para jogar a arma no chão não. Tem que colocar ela aqui depois. Dois ou dois. Nossa. Será que dá tempo? Tem que dar. Tem que fazer dar. Nossa senhora. Isso vai dar um problema. Antônio, você dá o tiro. Dá o tiro? Espera aí. Vai dar só um. Depois o outro. Arrajada. Então, deixa aí de rajada aqui. Então, vai usar as pistolas não. Ah, pode. Vai. Pega você essa pistola. Aí o outro fica com a câmera. Não. Deixa eu dar rajada. Eu tenho que deixar aqui e sair quebrando. É, vem de cá. Onde vocês estavam aqui. O que vocês falaram. Aí, aí. Eu vou lá mostrar de novo, galera. Vocês não tiram não, velho. Hoje tem outra por cima ali, viado. Nossa, meu. Olha aqui, olha. Olha a caixa de bota. Tem outra? Tem. Em cima do telhado. Acho que não vai dar para ver que está escuro. Não, eu vou tirar mais de baixo. Olha ali. Na mesma direção. Cadê? Ah, tá. Mas aquela... É. Não, vamos nessa aqui, vai. Aqui, nós vamos dar um tampão na tela. Caiu. Mano, até a gente conseguir ficar aqui. É. Eu vou dar três... Cinco, então. Aí depois você dá cinco. Não, vai atirando, filho. Nossa. Vai, 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 vai. Nossa, Biel. Olha os bichos. Biel, não está dando não. Nossa, Biel. Está dando muito. Nossa, Biel. Nossa, Biel. Mano, está dando muito. Nossa, Biel. Ele está louco ali, Biel. Nossa, Biel. Nossa, Biel. Será que vai pegar na edição? Nossa, não sei, Biel. Tomara que pegue. Mano, esse Chico está com só a câmera aqui, Biel. Mas a minha já está escura. Mano, está dando muito marimbondo ali, Biel. Caramba. Rajado, Biel. Rajado, nossa, Biel. Tem muito mosquito. Mas tem muito bicho ali, Biel. Não. Mano. Vem, eu tomei um aqui. Nossa, eu tomei um. Mano, eu tomei um. Mano. Você pulou aonde? Você não pulou não? Eu não. Não, mano. Eu tomei um aqui nas costas. Foi um em chão atrás de você. Você viu? Acho que esse vídeo já deu. Nossa. Ai. Oi. Vamos lá ver o Biel. Vamos lá ver o Biel, Antônio. Não, mano. Eu tomei um aqui na... Ele grudou na minha camisa. Assim, ó. Ele me ferrou pela minha camisa. Olha o Biel lá, no fundo. Você tomou? Não, velho. Acho que eu tomei umas três de cada. Eu tomei uma só, mas... Acho que foi uma ou duas. Mas foi na camisa, velho. Ele grudou na minha camisa. Eu to com medo de sair daqui agora. Acho que tá de boa. Aqui tá longe. Chega aí. Nudo. Eu tô doido. Eu vou mandar. Que tapão que eu tô. Você tomou? Você tomou? Ó, viado. Ela veio de uma vez só, velho. Desceu de rajada. Galera. Prometendo pra vocês que querem atirar na caixa de marimbona, atiramos. Então aproveita aí e já arrebenta o botão de se inscrever. Ativa o sininho que tem vídeo aqui todos os dias às 11h15. Eu não aguento mais. Por hoje deu. Por hoje deu. Deu por hoje. Um, dois, três e... É, velho! Um bom salão do Maribor!